Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias. A primeira edição dessa terça-feira e podemos dizer que a primeira edição da semana... Não, né? A semana começou ontem, segunda-feira, mas ontem foi feriado. Hoje podemos dizer que é o primeiro dia de trabalho da semana da grande maioria da população. Então, você que está começando aí mais uma semana de batente de trabalho, desejo para você uma ótima semana, que você consiga realizar todos os seus sonhos, que o feriado tenha sido bastante proveitoso, tenha dado para dar uma descansada. Enfim, a gente segue aqui na luta, na luta do dia a dia e na luta do Vasco também. Vamos comentar aqui sobre o Vasco. Vamos falar sobre Dorival Júnior, que deu uma entrevista muito interessante, deixando as portas abertas e dizendo que aceitaria um convite do Vasco, caso esse convite acontecesse. Podemos dizer que deu uma cavadinha. Pode-se dizer que o Dorival deu uma cavada. Vamos falar aqui sobre a situação do Daniel Amorim, que ontem fez uma boa partida e aumentou as suas possibilidades de, quem sabe, renovar o contrato e ficar para a próxima temporada. E vamos falar também sobre um torcedor que viralizou após a partida de ontem, pelo protesto que ele fez ali contra o presidente do clube. Tudo isso depois da vinheta. Antes da vinheta rodar, eu conto com você deixando o like, que é muito importante. Deixa o like rapidinho e também se inscreva aqui no canal. Já deixou o like, já se inscreveu, rodou a vinheta. Então, bora lá, meus amigos. Começando mais um vídeo. Ontem o Vasco empatou 2x2 com o Vila Nova fora de casa. Um peladão. Foi um peladão brabo. Jogo feio. O primeiro tempo foi horroroso, mas o segundo tempo foi uma pelada divertida. Chances para as duas equipes. Muitos gols ali. Tivemos 3 gols nos primeiros 10 minutos do segundo tempo. O Lucão, mais uma vez, falhou e comprometeu o Vasco. Mas, enfim, a segunda etapa foi ali divertida. O Vasco, mais uma vez, não conseguiu vencer nessa Série B. Tem mais de um mês que o Vasco não consegue uma vitória. E volta com o empate para casa. Coisa positiva que a gente pode destacar desse empate de ontem do Vasco. O Nenê fez uma boa partida. Deu assistência para o gol do Morato. O primeiro gol do Vasco. E o Daniel Amorim, que foi o melhor do Vasco em campo, com toda certeza. Participou do primeiro gol. Ele começa a jogada dando ali uma matada, uma assistência de peito para o Nenê. E o Nenê rola para o gol do Morato. E o segundo gol, o Daniel Amorim faz um golaço. Chutando de fora da área. Cobertura por cima do goleiro. Um gol de craque do Daniel Amorim. Tanto que, na hora, eu achei que tivesse sido um gol do Nenê. Porque o Nenê é o único jogador desse time. E a gente espera alguma coisa de diferente. Então, na hora, achei que o gol tinha sido do Nenê. Mas foi um golaço do Daniel Amorim. Que coloca ali uma pulguinha atrás da orelha da diretoria do Vasco, com toda certeza. O contrato do Daniel Amorim termina agora de empréstimo. Ele é da Tombense. A Tombense, que inclusive, subiu. Vai jogar a Série B do ano que vem. Ele tem um contrato de empréstimo até o final da temporada. E já se dizia no noticiário que o Amorim não permaneceria para a próxima temporada. Que o Vasco não iria renovar com o jogador. Mas ele é um dos poucos dessa Série B que a gente pode dizer que se salvou. Que a torcida não tem uma penimba. Que a torcida confia, de certa forma. E eu vejo que o torcedor do Vasco quer a permanência do Daniel Amorim. Não para ser o atacante titular. Não para ser a referência do time. Mas para ser útil, como ele foi nessa Série B entrando em algumas ocasiões. Sendo ali o atacante reserva. E pode ser que após essa partida de ontem, mais uma boa atuação. Vamos ver se no jogo de sexta-feira ele também vai entrar, vai jogar. O Cano volta para esse jogo. O Cano cumpre a suspensão. Então a tendência é que o Cano seja o titular dessa partida. Vamos ver se o Daniel Amorim vai ter oportunidade. Mas ele agarrou bem essa chance que ele teve contra o Vila Nova. E pode ser que tenha carimbado a sua renovação para a próxima temporada. Um dos empecilhos para a permanência do Daniel Amorim. É que como ele é jogador da Tombense. A Tombense pode exigir alguma compensação financeira. Para liberar o jogador para o Vasco. E a gente sabe que o Vasco não vai querer fazer nenhum investimento. Para ficar com o Daniel Amorim. Ao mesmo tempo, o Daniel Amorim já é um jogador de 32 anos. Já é um cara experiente. Já é um cara que manda, podemos dizer assim, na própria carreira. A Tombense é uma equipe de empresários. Então é um time lá. Os jogadores do empresário lá ficam na Tombense. Entendeu? Então tem margem para negociação. Se o Daniel Amorim chegar nos empresários e falar. Não, eu quero ficar no Vasco. Alivia aí, não sei o que. Tem negociação. Então pode ser que o Daniel Amorim fique para a próxima temporada. Eu acho que depende mais do Vasco do que da Tombense e do jogador. Porque se o Vasco quiser ficar com o Daniel. Eu acho que ele faz um esforçozinho. E consegue a sua permanência para a próxima temporada. Vamos aguardar. A gente ainda não tem técnico. A gente ainda não tem diretor de futebol. Vamos ver se quando chegar aí esses dois cargos. Se eles vão querer ou não a permanência do Daniel Amorim. Bom, e antes de falar aqui de treinador. Que a gente vai falar aqui de Dorival Júnior. Quero te convidar para ir no comentário fixado desse vídeo. Que tem o link da 1xbet. Você vai lá no site da 1xbet. E faz um pequeno depósito de qualquer valor. Clica nesse link. Faz um pequeno depósito. Tira um print do comprovante do seu depósito. E manda para o e-mail que está no comentário fixado. Você fazendo isso automaticamente. Você participa aqui do nosso sorteio. Em parceria com a 1xbet. Valendo três camisas oficiais do Vascão. Todo mês a 1xbet manda para cá. Três camisas oficiais do Vascão. Para a gente sortear aqui. Para quem participar dessa promoção. Você fazendo isso. Além de participar do sorteio. Você ajuda aqui o meu trabalho. Você ajuda o canal Machão da Gama. A continuar de pé todos os dias. Aqui no YouTube. E esse dinheiro fica para você. Fica para você fazer uma fezinha lá. No site da 1xbet. Inclusive hoje. Tem Brasil e Argentina. Jogaço. Faz lá uma fezinha. Manda o comprovante. E participe aqui do nosso sorteio. Tamo junto. Espero seu comprovante. Lá no e-mail que está no comentário fixado. Bom. E agora vamos falar aqui sobre treinador. Um dos nomes que estão sendo especulados no Vasco. É o de Dorival Júnior. Dorival Júnior que foi treinador do Vasco na Série B de 2009. Conseguiu o acesso e o título com o Vasco naquela ocasião. E sempre que o Vasco demite um treinador. O nome do Dorival é especulado. Não está sendo diferente dessa vez. Ele surge ali como um dos favoritos para o cargo na próxima temporada. E o Dorival Júnior participou do Flow. Do Flow Sport Club. Que é um podcast do Flow. Mas só com conteúdo esportivo. E nesse podcast ele disse que caso o Vasco faça uma proposta. Ele aceitaria uma proposta do Vasco. Deixou ali as portas abertas. E eu diria até que ele deu uma cavadinha. Ele disse no ano passado eu não pude. Não sei o que. Nessa temporada eu não pude. Papapá papapó. Mas na próxima temporada. Caso chegue uma proposta. Parece que o Dorival deu uma cavadinha aí. Sobre a possibilidade de ser o treinador do Vasco na temporada de 2022. Confira só. Caínos aqui do chat querem saber se você toparia a missão de tirar o gigante da colina da Série B. E aí, acha que rola? Já fez isso aí, né? Já fez, né? Eu nunca tive problema em nenhum lugar assim. Eu trabalho... O time está na Série A, na Série B. Para mim não tem esse problema não. Esse ano eu não pude trabalhar por N motivos. Mas o Vasco é um time que eu tenho no meu coração. Sem essa conotação, o Dorival está se oferecendo não. Jamais. Não estou me oferecendo não. Mas faria qualquer tipo de trabalho com qualquer clube. Principalmente um clube que eu já passei. E aí? Você queria Dorival Júnior como treinador do Vasco? Conta para mim a sua opinião. É muito importante. Bom, para encerrar esse vídeo aqui vou colocar um conteúdo que viralizou, né? Ontem na partida Vila Nova e Vasco. No intervalo, quando o Vasco ainda estava perdendo. Um torcedor foi lá tirar satisfação com o Salgado, presidente do clube. Que estava ali nas cadeiras, nas tribunas, podemos dizer assim. Do estádio do Vila Nova. E enfim, chamou a atenção que quando o torcedor chega e pergunta para o Salgado. Salgado, que time é esse? Não sei o que. Vamos ficar na Série B de novo. Aí o Salgado fala. E a culpa é de quem? Aí o torcedor meio que perdeu um pouquinho a paciência, né? Mas chamou a atenção a esse vídeo. E chamou a atenção também o fato do Salgado estar ali abandonado, né? Sozinho, enfim. Uma situação meio esquisita. Você vai conferir agora. Aí, Salgado! É isso aí que você queria, Salgado? Das caras, Salgado! Ô, Salgado! É isso aí que você queria? Que vergonha, Salgado! Isso aí é Vasco, rapaz! O jogador tem culpa? Não! Quem tem culpa? Esse senhor aqui, ó. Prometeu milhões e milhões para o Vasco. E só mentira. Ô, Salgado! Dá satisfação aqui, Salgado! Esse aqui é o famoso Pinóculo. Dá satisfação para a sua torcida aqui, Salgado? Camisa 10, seu E-Craft bola demais, né? Vergonha, né? Dá satisfação para o pessoal aqui, ó. Para a sua torcida. Encaixa aí aqui e fala aqui. Fala aqui para o pessoal aqui, ó. Fala para o pessoal que está vivo aqui. Que vergonha é essa que o Vasco está passando? Mais uma vez aí? E aí, a culpa é de quê? É sua! É sua! É o golpe! É o golpe! E é isso, meus amigos. Gostou do vídeo? Deixa o like que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações às Caínas. Até a próxima. Fui!